Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Orlistat. O Orlistat é um remédio que ajuda a emagrecer, pois diminui a absorção de gordura, controlando o peso a longo prazo. É um composto que age diretamente no sistema digestivo, impedindo que cerca de 30% da gordura ingerida em cada refeição seja absorvida, sendo eliminada juntamente com as fezes. Além disso, melhora algumas doenças associadas à obesidade, como hipertensão, níveis elevados de colesterol e diabetes tipo 2. No entanto, para funcionar corretamente, o Orlistat deve ser tomado em conjunto com uma dieta levemente menos calórica do que o habitual, para que a perda de peso possa ser alcançada com maior facilidade. O tratamento com esse remédio deve ser parado após 12 semanas, se a pessoa não tiver eliminado pelo menos 5% do seu peso corporal. Alguns dos efeitos colaterais mais frequentes desse medicamento incluem diarreia, dor abdominal, fezes gordurosas e oleosas, excesso de gases, urgência para evacuar e aumento do número de evacuações. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando, assim como por pacientes com problemas crônicos de absorção intestinal, diarreias ou problemas na vesícula biliar. Pacientes com alergia a algum dos componentes da fórmula também não devem utilizar o Orlistat. Obrigado. 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 Obrigado.